A gente segue falando sobre a corrida eleitoral aqui em São Paulo, nessa confusão, nesse conflito envolvendo Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Pablo Marçal que fez uma publicação, a gente relembra, tem tratado sobre isso aqui no Jornal da Manhã, acusando o Guilherme Boulos de que ele teria sido internado pelo uso de cocaína. O conteúdo foi publicado na rede do Marçal e agora saiu a decisão, então, por parte da Justiça Eleitoral, derrubando esse conteúdo. Guilherme Boulos também queria que fosse derrubado o perfil de Pablo Marçal, mas esse pedido não foi atendido pela Justiça. A gente segue também com o espaço aberto aqui na Jovem Pan para que a assessoria do Pablo Marçal possa se pronunciar. Nós já trouxemos aqui a nota do Guilherme Boulos, também do Ricardo Nunes que se manifestou sobre esse assunto e o Pablo Marçal, então, ainda não se manifestou e até dei uma checada aqui para saber se a informação, se o pedido de resposta foi visualizado, mas até agora não. Então, o espaço segue aberto para que também, caso o candidato queira se pronunciar sobre essa decisão, para que possa falar com a gente. Bom, vamos seguir com as nossas análises, né, mano? Esse embate realmente pré-eleição, faltando poucas horas para que as pessoas possam ir às urnas, realmente é muito polêmico, né? É lamentável, porque a gente deveria estar discutindo o futuro de São Paulo e a gente acaba ficando discutindo a falsidade de um laudo de uso de cocaína. Qual é a relevância disso para a cidade de São Paulo? É muito triste que a gente veja esse tipo de expediente. Do ponto de vista da decisão judicial, eu concordo com a não remoção do perfil. Eu acho que isso seria uma decisão desproporcional, porque... E essa é uma tese que eu defendo de forma geral, no sentido de que nós temos na legislação a previsão por responsabilização por conteúdo falso, como não apenas a possível remoção do conteúdo falso em si, como outras medidas reparatórias, a exemplo de indenização e de outras questões do tipo. Mas nós não temos a chamada censura prévia, ela não é prevista no nosso ordenamento jurídico. Se você remove o perfil, se você proíbe a pessoa de se manifestar futuramente, você está em função de um crime cometido antes, prevendo que a pessoa vai continuar cometendo crimes no futuro, o que é algo que não está previsto na nossa legislação. Então, acho que acerta a justiça, mais uma vez, ao decidir no caso concreto e não levar isso a uma extrapolação, como pedia a candidatura de Guilherme Boulos. Mano, há uma discussão e essa discussão não surgiu com as redes sociais, surgiu quando nós tratávamos de empresa, efetivamente. Quando uma empresa era constituída para a prática de um crime e reiteradamente era usada como instrumento da prática de um crime, lá atrás as pessoas diziam que a extinção dessa empresa equivaleria à pena de morte. Mas prevaleceu o entendimento dizendo o seguinte, olha, se ela reiteradamente é utilizada para a prática de um crime, se ela serve como instrumento para a prática de um crime, é difícil nós revertermos essa finalidade. E esse entendimento, essa analogia tem sido feita também com as redes sociais que reiteradamente estão sendo usadas para a prática de um crime. Todos nós temos a liberdade de expressão e não há censura prévia. Contudo, quando um mesmo canal reiteradamente é utilizado para que sejam divulgadas fake news ou para que sejam feitos ataques à ofensa de alguém, é extremamente benéfico ao dono desse canal nós mantermos ele ativo, só responsabilizarmos pelo passado, porque ele vai ter o benefício, vai ter o privilégio, vai ter a prerrogativa de continuar praticando crimes. Então, neste caso, quando há uma reiteração delitiva, é razoável a retirada do ar desse canal. Não sei se este é o caso do canal utilizado para a divulgação dessa fake news contra o candidato A, contra o candidato B, contra o candidato C. Eu cito aqui esse entendimento para que a gente não faça prevalecer uma ilicitude a pretexto de preservar uma garantia. Bom, eu vou pedir para o nosso editor-chefe aqui, o Diogo, espelhar na tela para a gente. Ainda há pouco, a gente entrou, então, na página, no perfil do Instagram do Pablo Marçal e a publicação foi retirada. Existe até uma mensagem de que o conteúdo foi removido. Não sei se a gente consegue colocar na tela agora para a gente acompanhar, para quem nos acompanha, claro, pelas plataformas de vídeo. Então, há essa informação lá na própria página do Pablo Marçal.